A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que não vai dar Onde a cor e a estrela já chega, já começa a ser Através do que eu sei, que o mundo já se vai errar Vai descendo o que eu sei, não é o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei É que a água chega em radeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei É que a nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei A nossa entrada é boiadeira, não interessa o que eu sei O que eu sei? O que eu sei?